Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais um vídeo do Maya do Zero. A gente vai estar entendendo aqui um pouco mais sobre o ambiente dentro do Maya. E nesse vídeo então eu vou falar sobre o nosso edit do Maya, que a gente vai estar entendendo algumas coisas bem interessantes dele. O edit então é esse menu aqui, eu vou jogar ele pra fora. Aqui nós temos umas opções bem interessantes, que é o undo, temos o undo e o handle, que é o mesmo esquema do ctrl z ou com o y pra ir e voltar aqui, dependendo da alteração que você fez. Por exemplo aqui, eu venho aqui, eu vou selecionar aqui, 2, vou jogar aqui pra cima. Se eu der o ctrl z, ele vai voltar pra baixo, então ele vai voltando aqui até... Como aqui o Maya Baris 2022, ele já veio com essa opção aqui, de undo, habilitado e infinity. Se você não tem essa opção ali, eu aconselho vocês colocarem aqui, undo, vocês colocam aqui em infinity. A gente pode estar alterando aqui pra dizer, ah, se eu alterei aqui, por exemplo, puxei aqui, mas esse aqui eu queria então que não fosse, eu queria então que ele voltasse aqui. Por exemplo aqui, ó, aqui excluir, dei ctrl z, por exemplo, e, mas eu queria que ele voltasse, ctrl y, ele vai voltar, ó, na última etapa a gente parou. Temos também o g, o g nada mais é do que ele vai editar o próximo comando, se eu apertar o g que ele vai criar, então, no cubo, que foi o último comando que eu exigi do Maya. Se você tivesse clicado aqui, por exemplo, no taurus aqui, ó, eletado e apertado o g, ele vai clicar de novo o taurus. O comando g é bastante interessante, principalmente na parte de animação, a gente tem que colocar constraints em bones e controladores. O g é uma função que eu uso bastante, então, pra repetir esse tipo de comando. Aqui nós temos os recentes, que a gente pode estar aqui vindo aqui também, isso, pegar o que a gente usou por último e tá adicionando aí no nosso modelo, ó, vocês podem ver, vou dar o ctrl z, que não é esse o caso. Temos o cut, que é o modo que a gente pode estar copiando aqui o objeto também. Se eu apertar o ctrl c, por exemplo, aqui, ele vai copiar o objeto, dar o ctrl v ele vai colar. Só que agora aqui ele vai estar fazendo o que? Ele vai estar colocando esse objeto, então, dentro de um grupo. Deixa eu só ajustar aqui minha janela novamente. Ele vai estar adicionando aqui, ó, dentro de um grupo agora. Vocês podem ver aqui que ele criou, então, o past pcub1 dentro, então, desse objeto aqui. Se eu selecionar aqui o grupo e der um copy, paste, ele vai copiar o grupo do grupo e daí o objeto, ó, e assim por diante ele vai fazendo. Vou deletar aqui, vou deletar aqui, esse case pode apagar. Aqui também nós temos o case, que é o seguinte, case aqui é uma prática bastante usada quando a gente vai trabalhando com animação, só que eu vou ensinar pra vocês como funciona. A gente pode estar copiando o keyframes, pode estar colando, deletando, criando o keyframes contrário, por exemplo, negativo, snapando aqui de forma mais eficiente aqui na nossa timeline. A gente pode também fazer o baking da simulação, que é queimar, então, a animação dos bones e remover os controladores, mas eu vou explicar num outro vídeo quando todos for trobar com a animação. Temos aqui a parte de delete, a gente pode estar deletando aqui o objeto ou o semente delete do teclado, mesma coisa. Temos aqui o delete by type history. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, se a gente for trabalhando aí no decorrer do tempo, a gente vai adicionando aí o blocário aqui, por exemplo, quatro subdivisões. Vamos ver que a gente vai aqui, eu vou deletar aqui, então, eu quero deletar essa face, esse vertex, eu vou deletar aqui essa face, e conforme eu vou alterando, percebe que ele vai criando aqui no input uma sequência aqui de modificações que eu venho fazendo no meu objeto. Isso aqui com o tempo pode ficar uma lista muito grande e ficar muito extensa e pode acabar aí pesando o arquivo. Então, o que eu aconselho vocês fazerem? É dar sempre um delete by type history. Se vocês exportarem, por exemplo, a FBX, vocês vão ter problema com isso, porque ele vai exigir que vocês façam a limpeza. Então, eu posso dar um history, ele vai eliminar tudo, como vocês podem ver ali. Vou dar o ctrl z, eu queria, ah, não quero que saia essa opção. Eu posso vir aqui, então, e selecionar, por exemplo, aqui, deixa eu ver uma coisa, que eu nem sei se vai ter. Aqui ele vai deletar tudo. Deixa eu pegar aqui o outro. Aqui eu tenho um segundo, que ele tem uma extensão maior de opções. Por exemplo, se for com constraints, eu posso escolher aqui, ah, quero deletar só a par de constraints, que eu acabei colocando. Tem aqui também, deixa eu ver, não, deixa eu ver, não, deixa eu ver, não, arm, history, channel. Deixa eu ver o que eu tenho aqui também, que coisa ali. É, aqui, infelizmente, não tem. Ele vai excluir, então, tudo o que tiver aqui, ó. Em alguns casos, quando você estiver trabalhando com deformador, se você clicar na opção aqui, ó, no deform history, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um history, e o deformador ele vai deixar aplicado. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por exemplo, vou dar o ctrl z, ó. Ah, e agora aqui eu vou adicionar um deformador. Vou pegar um deformador qualquer aqui, só como exemplo. Vou colocar aqui em 30. Percebe que aqui, agora eu tenho o deformador, que é o bench, só que eu quero só apagar o history dele. Eu vim aqui, ó, no deform history, ó. Pronto. Ele vai apagar o history, mas vai deixar o deformador funcionando aqui normalmente, ó. Se vocês clicarem aqui em history, ele vai apagar tudo, ó. Não vai ter mais como você usar o deformador. Então, fica a dica aí, tomar cuidado com isso. Ah, outra coisa, que a gente tem aqui também o duplicate. Duplicate aqui é bem interessante, porque a gente pode estar duplicando o objeto. Tem o duplicate aqui, que é ctrl d. Se eu selecionar, dá um ctrl d, que ele vai fazer uma cópia pra mim, ó. Percebe que tem uma cópia, ele já vai alterar aqui. Se eu fizer ctrl d novamente, ó. Ele vai já renomeando ali pra um, dois, três e por diante. Tem uma outra opção aqui inteligente também, que é o duplicate special, que é o seguinte. Aqui nós temos aqui um monte de opções, que a gente pode estar trabalhando dentro do Maya, na parte de duplicação de objetos. Mas, que eu vou deixar pro próximo vídeo, que tem bastante coisa que vai se aprofundar bem mais. Aí eu tenho uma opção aqui bem interessante, que é o duplicate transform, que é o seguinte, o shift d. Shift d, então, copia aqui, arrasto, por exemplo, ó. Então o shift d, ele vai fazendo essa cópia pra mim, esse espaçamento infinito, ó. Enquanto eu apertar o shift d, ele vai fazendo. Se por acaso, vou selecionar aqui, deixa eu apagar de novo aqui. Se eu vir aqui, dar um shift d, selecionar ele aqui, e vou aqui alterar o tamanho dele em escala, e continuar dando um shift d, percebe que aqui ele vai diminuindo, ó. Mesma proporção. Isso é bem interessante, que a gente pode estar fazendo em vários tipos de duplicação aqui dentro do Maya. Outra coisa interessante que a gente tem também aqui é o grupo. Nós podemos selecionar aqui, por exemplo, todos os objetos, e clicar aqui, ó. E formar um grupo desses objetos, ó. Aqui nós podemos, então, renomear o grupo. Vamos colocar aqui, e a gente tem agora um grupo que a gente pode estar movimentando, e rotacionando aqui de forma bem mais prática. Todos eles de uma vez só. A gente pode também apertar o D. A gente vai estar aqui, ó, alterando aqui o pivô D. Aperta D de novo, volta o modificador. Tudo isso dentro do grupo. E outra coisa interessante, que é um grupo. Por exemplo, ah, eu não quero que fique dentro desse grupo. Eu dou aqui um grupo. Ele vai sair todo fora aqui de novo, separadamente. Ele vai estar aí agindo aqui, ó. Você pode selecionar um por um aqui. Outra coisa interessante que é o Lodge, que a gente vai ver mais pra frente também, que isso aqui é a parte que envolve jogos. A gente vai dando o Lodge, que é o seguinte, pode ter um modelo High Poly, um modelo Médio e um modelo Low Poly. Dependendo aí do que a gente for trabalhar em jogos, por exemplo, a gente pode estar fazendo esse tipo de alteração aqui no arquivo, tanto para a gente, quanto para o meu. E nós temos a outra opção aqui, que é o Part, que é o seguinte. Por exemplo, vamos supor que eu quero parentear todos esses objetos aqui. Vamos selecionar aqui. Eu vou apagar aqui. Eu quero que esse seja parente desse, e esse seja parente desse, e assim por diante, até chegar aqui no último. Eu seleciono o primeiro, e o segundo. O primeiro sempre é o filho, e o que eu deixo alterado, fica em verde, é o pai. Aqui é a mesma coisa. Vou dando P, vou apertando aqui. Tanto faz. Posso apertar aqui também. Dando P do teclado. Ele vai, então, adicionando aqui. Ele vai criando esse arquivo aqui, de parentes. Aqui você pode ver que é do 1, 2, 3, e assim por diante, até o último. E se a gente quiser não deixar, tirar desse parente todo aí, a gente só seleciona ali, e vem aqui e dá um parente. E ele vai sair todo de volta aqui pra fora, não vai mais estar parenteado. A gente também pode selecionar aqui, o primeiro, por exemplo, o sétimo ali, e pode vir dando aqui um parente, 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 até o último. Perceba aí como ele fez. Ele fez só de forma contrária agora. Ele fez aqui do 7, foi descendo, foi descendo, 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 até o último. Então, se eu pegasse aqui agora, poderia pegar aqui, poderia pegar aqui, poderia pegar aqui, a parte de pó está trabalhado então com esse tipo de parente dentro do My também. Vamos dar um parent para voltar para o documento mais antes. Isso então é o que eu queria passar para vocês aqui da parte do Edit, que é uma parte aqui bem interessante, bastante útil do My. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos, e mais para frente vocês vão saber um pouco mais, a fundo aí, outras opções que eu estou passando também, como o Duplicate, Special, e também o Load aqui do nosso amigo Maia. Em breve então, a gente volta com mais vídeos e até mais.